Bom dia a todos, especialmente a você que acompanha as notícias aqui pela TVNBR. Bem, eu estou no posto de saúde número 3 aqui em Itaguatinga para lembrar que termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Até agora, mais de 10 milhões de crianças de 1 a 5 anos foram vacinadas em todo o país. Mais de 11 mil estados cumpriram a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo. Mais de 4 mil municípios, ou seja, 72% cumpriram essa meta. Mas faltando apenas um dia para o fim da campanha, alguns municípios não conseguiram vacinar 95% desse público-alvo. É o caso do Distrito Federal que vacinou pouco mais de 85% dessas crianças. A diretora de saúde primária da região sudoeste, Patrícia Belém, diz que alguns fatores contribuíram para isso. Nós levantamos várias hipóteses sobre a não cobertura completa da meta de vacinação. Dentre elas, o início da campanha, as salas estavam muito cheias, tinham grandes filas, porque a procura foi até muito grande. E muitas vezes alguns pais podem ter desistido de buscar a vacina naquela fase inicial. Apesar de que fizemos dois dias D para poder conseguir aumentar essa cobertura e foram dias muito exitosos. Nas últimas semanas, nós percebemos um declínio dessa procura. Então, aqueles pais que não conseguiram naquela época, muitas vezes uma hipótese é que eles tenham desistido. Mas a gente lembra que ainda há tempo, eles podem vir às unidades e continuar vacinando. Outra hipótese que nós levantamos são aquelas crianças que já tinham, dentro do seu cartão habitual, já tinham feito as doses dentro da rotina e acharam que não deveriam fazer as doses da campanha, que são doses de reforço. Existem também, ocorrendo em nível nacional e mundial, alguns movimentos antivacina, o que é muito preocupante quanto à saúde pública. E aí tem um apelo nosso que a gente preconize que as pessoas continuem mantendo seus cartões em dia e que façam essa adesão aos períodos de campanha. Mesmo com o fim da campanha, as vacinas vão estar disponíveis em todos os postos de saúde do país. É bom lembrar e que os pais possam trazer a qualquer momento. E agora nós vamos ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos. Olha, Cleide, vamos começar falando aí da agenda do presidente Michel Temer para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do Banco Central, Ilan Godfine. Já à tarde, às 5 horas, Michel Temer participa da sessão solene de posse do ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal. Mudando de assunto, agora, ontem foi realizada mais uma etapa de transferência de imigrantes venezuelanos de Roraima para outros estados. Desta vez, 201 pessoas foram transferidas para a cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Este é o segundo grupo que chega ao estado. O primeiro foi para a cidade de Esteio. O repórter João Pedro Neto conversou com a subsecretária de Articulação e Monitoramento da Casa Civil para falar sobre esse processo de acolhimento dos imigrantes venezuelanos. Vamos acompanhar. Agora, toda a rede de assistência social do município, bem como a rede de saúde, está mobilizada. Então, eles vão começar a participar de cursos para inserção no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também vai começar o cadastro deles para a empregabilidade. Então, eles vão receber toda a assistência social e de saúde para se entregarem à nossa economia. Essa medida de interiorização, ela é direcionada para algum público específico? Quem que pode participar? Na verdade, os critérios para interiorização, a gente recebe principalmente os vulneráveis. Hoje, no estado de Roraima, a gente tem uma quantidade de mais ou menos 7 mil vulneráveis. São 5 mil abrigados e ainda uma quantidade de pessoas que não estão abrigadas. Então, o primeiro perfil é que eles estejam abrigados, sejam vulneráveis e queiram. Então, aqui é muito importante a voluntariedade do imigrante. É um processo contínuo porque a crise na Venezuela ainda está estabelecida e a gente continua recebendo imigrantes. Então, isso vai continuar enquanto a crise na Venezuela continuar. E por que o governo resolveu adotar essa medida? Qual a relevância dessa interiorização? Na verdade, eles chegam no Brasil por uma única fronteira, que é a fronteira de Pacaraima. E temos um ponto crítico, né? Roraima, Boa Vista é uma cidade onde a gente não tem todas as oportunidades, é uma única cidade no Brasil. Então, a interiorização, ela distribui esses imigrantes para uma melhor inserção na economia e também para diminuir a pressão pelos serviços em Boa Vista. Muito obrigado, subchefe. Agradeço pelas informações. Uma outra informação é que no caso lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, o Ministério do Desenvolvimento Social autorizou o repasse de cerca de um milhão de reais para a estruturação da rede de assistência social do município, justamente para a acolhida desses imigrantes. Bom, em Canoas já está tudo pronto para receber os imigrantes. A previsão é de que eles fiquem abrigados em três prédios. Esse montante de um milhão de reais, que será repassado pelo governo federal, corresponde a 400 reais por imigrante. O dinheiro vem do fundo de situações de calamidades do Ministério do Desenvolvimento Social. Já a alimentação vai ficar a cargo das Forças Armadas. E nós voltamos com outras informações ao longo da nossa programação e ao meio-dia no Repórter NBR ou ainda pelo nosso Twitter no endereço arroba tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho